Preconceito é um conceito que a cada dia cresce Muitas vezes vem da alma quando o amor se esquece Não podemos aceitar a atitude que perece Aprendamos a lição, a lição da tolerância Pois se todos somos iguais, puxamos da ignorância Não é a raça ou o sexo que dá uma importância Falar só isso não é brincadeira O preconceito ocorre de diversas maneiras Veja só, tudo começou quando o respeito acabou E será que o respeito não irá mais prevalecer? Enquanto sei, tem outros que choram Que tal nos unimos e lutarmos pelo bem maior? É, mas pra tu ver, no século XXI Tem muita intolerância, é Fazem os outros chorar E pra eles é pecado até falar de amor Seja branco, negro ou pardo Muitos não acreditam que diante da lei somos todos iguais É, pra sudo ouvir, pra cego ver que o preconceito só faz desmerecer É, pra sudo ouvir, pra cego ver que o preconceito não nos fará crescer É, pra sudo ouvir, pra cego ver que o preconceito não nos fará crescer Eu te falei sobre o preconceito Agora que essa canção corre em tua veia Veja só, respeito é o único que você não dá valor Então por que será que esse valor você não dá o que precisa ter? Do que vale ter tudo, mas não ter respeito Melhor ter nada e pelo menos respeitar o outro Então, é, mas peraê Posso isso tanto, muita gente A homofobia é muita Existem muitos casos de que homossexual, de ser homossexual E gostar de outra mulher É do mesmo sexo Você ser olhado por não ser capaz de produzir algo De fazer algo, de elaborar algo Deve doer muito Sofrer algumas atitudes Ser homossexual Mas eu creio que hoje em dia Quando você tem a sua atitude De dizer assim, ó Me respeito que eu não tenho nada além Do que eu sou pra oferecer Veja se você tem isso na sua vida Olhe as suas atitudes Veja se são coerentes Os valores e o seu caráter Creio que tudo isso depende de um caráter É, pra tu ouvir É, pra tu ver que esse respeito faz milagre acontecer Re Sister E aí Carada Re какой nin'e Pre-a Me Sanders Me 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 Deus Me